E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um vídeo da nossa série Caçadores de Lendas, dessa vez olha só quem vai investigar um novo mistério, uma nova lenda aqui no GTA V, é ele mano, Franklin e o Michael. Você tá ligado que eu jogo com o Michael, faço essa série com o Michael, mas dessa vez o Franklin vai ajudar aqui o Michael mano, e aí Michael, tá preparado aí? Tá com armas, eu tô com umas armas aqui porque alguns desses bichos são ferozes, aí tá de 12 ó, tá de 12, 12zinha de sal pra matar fantasma, bagulho doido aqui mano. Bom, aonde nós vamos hoje galera? No cemitério mano, o cemitério ele fica pra cá né velho, se não me engano é aqui, eu tô perto do cemitério aqui, nós vamos ao cemitério galera, porque segundo lá, às 3 horas da manhã, uma criatura sinistra está sumindo com pessoas mano, nós vamos lá investigar, vamos ver o que é. Bom, se você curte esses vídeos, curte aí o vídeo, compartilha, comenta, e tem outros mais aí tá, nesse estilo no canal, já como eu disse é uma caçadora de lenda, é uma sériezinha que eu faço aqui no canal, e... Opa, tô aqui, tô aqui, sempre quando tiver coisa nova, eu trago pra vocês, ó, o cemitério é aqui ó, o cemitério é aqui, Vamos entrar aqui, é de hoje que a gente encontra coisas estranhas aqui no cemitério, bom, eu vou, por enquanto eu vou com a minha lanterna né, Caraca, o Michael já puxou o berro, o Michael já é veaco já, que já sofreu demais na mão dos bichos aqui no jogo, Bom, bora lá galera, bora lá ver se a gente encontra alguma coisa estranha aqui, bora Michael, vamos lá, O que é isso cara, nossa mano, olha só, caraca mano, o cara tá com a cabeça esmagada galera, Bom, realmente, a denúncia é verdadeira, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui velho, Muita calma, muita calma, Tem uma flor aqui, caraca, já encontramos um engraçado que não tem sangue velho, Engraçado que não tem sangue, opa, opa, aqui, 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 Outro mano, nossa velho, esse aqui tá com sangue, assim, sangue tem no corpo, mas não tem no chão cara, Caraca velho, Que coisa absurda, Vamos continuar galera, opa, outro corpo aqui, outro corpo aqui, Olha aí, você vê que não tem sangue mano, Parece que tipo, o cara perdeu só a alma mano, morreu de susto, sei lá, Encontro mais um, Meu amigo, Ali, ali, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um corpo aqui, Caraca, o cara tá com um tiro na, é um, dois, três tiros, Tá escutando barulho? Galera, Que isso? Que que é aquilo ali velho? Caraca mano, Ei, Caraca, que que é isso velho? Que que é isso? Tá chegando perto, Tá chegando perto, Caraca mano, Sai, sai, O Marco não tá vendo? Ih, tá me perseguindo, Não é possível que o Marco não tá vendo velho, Caraca, Caraca, vou esconder aqui velho, Vou esconder, Olha lá galera, Caraca, Vou atirar mano, Vou atirar, Sai, sai fora, sai fora, Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Caraca, Que que é isso mano? Que que é isso mano? Sai daqui, Sai daqui, Sai daqui! Ih, arrancou a cara, Ih, tá sem cara! Meu Deus! Caraca, eu não morro! Atira! Atira! Aí, cê não tá vendo? Caraca, não morre velho! Ih! Levanta! Sai! Sai! Caraca! Que lugar é esse mano? Que lugar é esse? Tá tirando em quem velho? Tá tirando em quem velho? Eita! Que isso? Pula, pula! Caraca, que 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 tá acontecendo aqui velho? Tá pegando... Meu Deus, tá pegando fogo! Caraca, olha. Esse foi um desafio Que loucura foi essa mano? Tá bom seu filho! Caraca! Vem! Quem são esses caras? Meu Deus, que isso, cara Esse bicho me levou pra onde Eita, voltou, pegou fogo aqui Corre, corre Mano Acabou minha bala Vem, Michael, vem, Michael Vamos ver o que tem ali Morreu, morreu Morre Caraca, será que é as almas daqueles caras, velho? O que que tem aqui? Ih, nossa Que Que isso Eles mataram o Michael Sai de mim Que, cara Ele tá vivo ainda? Ô, Michael, ali, ô, Michael, ali Me ajuda, me ajuda Caraca, essa arma não Sai daqui Caraca, esse diabo não morre, velho Tem que pegar outra arma Uh, morre Mano, que loucura Meu Deus Eu tava vivendo um sonho, mano Eu tive que pegar a minigunça Não dava pra matar, não, velho Onde é que eu tô, cara? Que? Eita O cara atirou aqui, velho O cara atirou aqui, velho Morreu Que isso, mano Será que eles atacam? Passa Que negócio Caraca, o que aconteceu ali, velho? Onde é que eu tô? O cara atirou aqui, velho Eu estou atirando, velho Que que é isso, velho Onde é que esse cara tá atirando, mano? Ih Caraca, o que tá acontecendo, velho Que isso? Que são esses galões, velho Caraca Olha a minha vida Galera Que loucura Que loucura Eu quase morri, velho Onde é que eu tô? Cadê o Michael? Mano Esse vídeo vai ficando por aqui Muito louco Caraca Que parada sinistra Que aconteceu, velho Não tô entendendo nada, mano Deixa eu voltar Tentar voltar onde Sério, mano Eu não entendi nada, velho Caraca Essa parte aqui, ó Tá vendo? Meu Deus Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo Bagulho sinistro Bizarro Se gostou Clica no gostei Fica ligado aí Que vai sair mais Vídeos de Caçadores de Lenda Beleza? Até uma próxima Fui